Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. Bom, eu não ia assistir ao Exorcista Devoto, mas um assinante do canal que não quer que seu nome seja divulgado, fez com que eu assistisse esse filme. E o Pazuzu, hein? Pazuzu, Pazuzu. Rapaz, esse Pazuzu, hein? Bom, primeiro, o Exorcista, você pode falar que não assusta mais que isso, que aquilo, que aquilo outro, mas ele definiu os filmes de terror a partir dele. Primeira coisa. Segunda coisa, no geral, as pessoas não sabiam que era exorcismo. Graças a esse filme, né? Graças, né? Por conta desse filme, o mundo inteiro sabe o que é o exorcismo. E é um filme filme, né? Ele é um filme clássico. Você pode colocar ele junto, sei lá, com Cantando na Chuva, Spartacus, Mágico de Oz, Casa Blanca. É um filme definidor. É um filme... É um clássico do cinema. É um clássico do cinema. E que, meu, no período a gente tem que pensar que o... Como era foi a primeira vez, naturalmente, ele foi assustador. Mesmo pras pessoas que já estavam acostumadas a ver filme slasher, filme core e tudo mais, foi assustador o primeiro exorcista por ele abordar um tema e, principalmente, a forma como ele abordou o tema. Então, o exorcista, ele teve várias sequências. Mas os puristas, como eu, só consideram que existem dois filmes do exorcista. O primeiro e o terceiro. Ambos escritos pela mesma pessoa. Pelo mesmo autor e roteirista. Infelizmente, infelizmente, o William Friedkin, que faleceu há pouquíssimo tempo, o William Friedkin não pôde dirigir o terceiro filme, que, na verdade, é uma sequência direta do primeiro filme. A história se passa 15 anos depois. Foi escrito primeiro como um roteiro do William Peter Blatty, para o William Friedkin dirigir. Quando o William Friedkin saiu do projeto, ele transformou ele num filme e chamou de Legião. E aí, muitos anos depois, contataram de novo o William Peter Blatty e ofereceram para ele escrever, adaptar, o que, na verdade, já era um roteiro, e dirigir o filme. E, para mim, o primeiro e o terceiro são os únicos que existem. O segundo filme não existe. Aquele prequel não existe. A série não existe. Nada disso, para mim, existe. Virou um negócio meio Amityville, mas, se você para e pensa, o Amityville só tem um bom filme. E esse ainda tem dois, e tem bem menos, o número de filmes é bem menor. Agora a gente tem esse novo filme. Uma informação importante também é que a Universal pagou 400 milhões de dólares pelos direitos autorais do Exorcista, para poder criar uma franquia do Exorcista. Comprou da Morgan Creek, que é uma produtora. 400 milhões de dólares. Esse filme, o Exorcista, o Devoto, ele foi já pensado como uma trilogia. Tanto que o nome do segundo filme já até existe, que seria o Exorcista Deceiver, que seria uma tradução... Seria enganador. Era para ser uma trilogia. Assim, eles iam ficar ordenhando, né? 23, 25 e 27 sairiam. Eu duvido que o segundo filme saia, porque esse é o filme com a pior nota que eu já vi no CinemaScore. É uma nota C. Lembrando que as notas são mais a letra e menos. Então, assim, a nota é pior que Amor e Bundão, e tantas outras... Pior que Quantumania, pior que... Meu, um monte de filminhos de terror vagabundo aí, que lançam... A cada 15 dias lançam um filme de terror vagabundo. Assim, eu tenho certeza que esse filme vai ser um flop monstruoso. Porque as pessoas que assistiram a esse filme odiaram ele. Odiaram. Então, para falar desse filme, a gente tem que... Puta, é tanta coisa que a gente tem que falar. Por exemplo, o diretor. O diretor, os filmes mais famosos dele são o Segurando as Pontas, o Halloween, de 2018, o Halloween Kills, de 2021. E o Halloween Ends. Ele dirigiu essa trilogia horrorosa, medonha, do Halloween, que é assim... Eu já odiava os filmes do Rob Zombie. Esses aí conseguiram ser piores do que os filmes do Rob Zombie, que são horrorosos. E os roteiristas desse filme são, assim, são pessoas como Danny McBride. E, cara, é dito, e foi vendido como uma sequência direta do primeiro filme. Quando você faz isso, você tá aberto ao quê? Comparações. Tanto ao primeiro quanto ao terceiro, que também é uma sequência direta. Então, na verdade, pela linha temporal, esse filme seria uma sequência direta do segundo filme, não do primeiro. Pela idade dos personagens e tudo mais. Porque o segundo se passa 15 anos depois. Esse aí se passa, tipo, uns 50 anos depois. E, meu, que horror. Que filme horroroso, cara. Que filme horroroso. Assim, tem uma cena que a mãe da Reagan, que aparece lá por 5 minutos no filme, Ela fala duas frases. Uma aparece até no trailer. Já nos vimos antes. Assim, ela reconhece o Pazuzu. Super Pazuzu! Pazuzu, meu amigo! Pazuzu, Pazuzu, hein? E a segunda frase foi... O patriarcado não me deixou participar do primeiro exorcismo. Eu vou repetir. O patriarcado não me permitiu participar do primeiro exorcismo. Porque, se a gente pensar, a igreja católica que faz esse tipo de exorcismos, né? É uma instituição patriarcal. Número um. Número dois. A troco do que, ela estaria participando do exorcismo. Sendo que, no exorcismo, tinham dois padres, um extremamente experiente, e os dois morrem. E a mulher reclamou de não ter participado por culpa do patriarcado. Uma segunda coisa que chama muito a atenção nesse filme é o encontro ecumênico para se fazer o exorcismo no final do filme. Todas as religiões. Parecia aquele... One love. One heart. Let's get together and feel alright. Eu tava pensando... Eu tava vendo a hora que iam colocar o Bob Marley lá, né? E iam cantar One Love, enquanto estavam fazendo o exorcismo. Cara, assim, tem todo tipo de coisa. Tem até santeria no negócio. Por quê? Mais importante que religião é ser diverso. E vendo sob o ponto de vista de uma pessoa que não é religiosa, é ridículo. Por quê? É ridículo. Um. Foi feito, obviamente, pra atingir a cota, né? Olha aí. Tá vendo como a gente é diverso? Tem uma religiãozinha africana aqui, mas ela não é bem africana, né? Ela tem um sincretismozinho assim, tal, pá. Olha aqui, ó. Tem um pastorzinho aqui. Tem um padrezinho a colar. Olha que negócio bacana. Tem uma espiritualista aqui, vegana. Olha que negócio legal. Que negócio inclusivo, diverso. Quem lembra do filme Repossuído? Repossuída. Ou é repossuído? Do Leslie Nielsen. Se você não lembra, reassista. E assista. Não é dos melhores filmes nesse estilo. Mas reassista e reveja o final do filme. Onde tem um encontro com... Ele chama todas as religiões e vai todo mundo exorcizar lá o Pazuzu junto. Eles fizeram literalmente, literalmente, o que um filme de comédia, um filme de sátira fez como piada. Mas eles fizeram sério. One love, one life. Let's get together and feel alright. Yeah, yeah, yeah. Meu, é impressionante, cara. Impressionante. Primeiro nós temos o patriarcado que não permitiu a mãe da Reagan participar do exorcismo. Depois a gente tem um exorcismo diverso. O universo! Onde a religião não importa. Inclusive eles falam isso. Religião não importa. A religião não importa. O que importa é a comunidade. E o terceiro, mas não menos importante, nós temos o final. Que eu vou passar spoiler, não tô nem aí. Nós temos o quê? Duas possuídas pelo Pazuzu. Mas então o que a gente faz? A gente coloca uma menina negra e uma menina branca. Pra atender todas as demografias. Porque assim, o Pazuzu, ele só possui meninas de 12 anos. É a tara do Pazuzu. Pazuzu só quer menininha de 12 anos. Ah, Pazuzu. Pazuzu. Conta o segredo, Pazuzu. Então o Pazuzu, ele curte uma menininha de 12 anos. Ele só possui menininhas de 12 anos. E aí você tem o pai da menininha negra, que é um pai solteiro. Cara boa praça, cara bom. Ele não é religioso, mas é um cara de bom coração. E a gente tem o casal branco, que é religioso. Que é branco. E o pai branco, egoisticamente, deu a resposta errada no final do filme. E a filha, e o pai negro, deu a resposta certa. E a filha do pai branco morreu. Porque assim, é levada pro inferno. Por quê? Se o seu pai não presta, você tem que ir pro inferno. Essa é a mensagem passada pelo filme. Sabe que isso me lembrou? A época da eleição, sabe? Em que família brigava. Porque tinham uns doidos que ficavam defendendo com unhas e dentes os seus candidatos. O pessoal que ele mamava, né? O político que ele tinha as bolas na boca. E brigava com a família inteira por conta desse político. Me lembrou justamente isso. Então, como esse cara, sei lá, votou no Homem Laranja, então a filha dele merece ir para o inferno. Merece ir para o inferno. Assim, olha, eu posso falar mil coisas sobre esse filme. Por exemplo, impressionante como você tá fazendo um filme sobre exorcismo. E você transforma numa coisa ecumênica. Sendo que o importante é saber o nome do demônio que a tia Zona já descobre assim. Ah, e ela leva uma facada no olho, tá? A tia Zona descobre assim, dois palitos. Eu te conheço, hein, pazuzu. Tô te vendo, hein, meu irmão. Tô te vendo. E ela brigou com a filha. Ela não vê a Reagan há 50 anos, sei lá, há 30 anos. E a Reagan aparece no final, ridículo, ridículo. E aí, você tem um filme que é, que na verdade ele tem que ser católico. Ele obrigatoriamente tem que ser católico pela questão do exorcismo, pazuzu e não sei que, não sei que, não sei que lá. E eles transformam num filme ecumênico. É, todas as religiões têm seus demônios. Tudo bem, toda religião tem o seu demônio e cada uma delas tem uma forma de eliminar esses demônios. Não é cantando One Love de mãos dadas, fumando um beck e, sei lá, meu, tomando leite de soja, comendo salsicha vegana, que resolve, entendeu? Porque se a gente partir desse pressuposto, cada religião tem os seus demônios. E a forma como são lidadas essas, e a forma como são lidados, né, esses demônios. Como eles lidam com esses demônios. Então, mano, é, ó, sem zoeira, tudo, tudo, tudo de ruim que aconteceu com o Universal a partir de agora eles merecem pagar 400 milhões de dólares numa franquia que ninguém quer ver mais nada, 400 milhões de dólares numa franquia que ninguém quer saber mais e vão tomar um prejú, porque esse filme vai dar prejú, e isso além dos 400 milhões que eles já gastaram. A menos que eles façam um passeio no Parque da Universal do Exorcista. É capaz de dar mais dinheiro do que qualquer um desses filmes. Os filmes de terror atuais são todos ruins. Com raras exceções, são todos ruins. E o público aceita isso. Assim, sempre tiveram filmes ruins de terror. Sempre. Sempre tiveram os Jasons, os... Apesar que o primeiro, Sexta-feira 13, é bacana. Até o segundo é legal. Quando faz a conversão, né, mãe pro próprio Jason. E o... A Hora do Pesadelo 1. A Hora do Pesadelo 2. É o 2. Tem uma mensagem ali também que é interessante. Principalmente pra época. Mas, cara... Tinham filmes bons, né? Não era tudo Amityville 5, Amityville 10. Não era tudo Jogos Mortais 35. Sabe? Que é um... É Torture Porn. Nossa, olha... É triste. É triste ver o estado atual do cinema de forma geral. Mas é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Como todo mundo sabe, os ganhos com o YouTube estão cada vez menores, diminuindo o meu alcance. Enfim. Por isso, essa nova campanha do Apoio Coletivo, onde todos podem receber camiseta, caneca, boné, participação no Boteco dos Nerdolas, ter lives exclusivas, incluindo uma proibidona. Pra saber mais, é só clicar no link no canto superior direito do vídeo, na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, que vai explicar exatamente como vai ser essa campanha. Conto muito com o apoio de vocês. Cinco reaisinhos. Muito obrigado. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando. E, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.